Eu não tô nem acreditando que esse gás acabou na hora do almoço. Tô até imaginando pra arear essa panela. Tá só imaginando mesmo. Não faz nada de casa, nem você, nem essa outra. E as outras bonitas também não. Nem o fogo aqui, ó, apagado. Como é que eu vou cozinhar esse arroz com esse fogo apagado? Deixe que ele logo aí. A senhora sabe que eu tô alergia a sabão. Minha mão ficou toda despejando. Você tem muito brude. As moscas tudo em seu redor, mulher. Vai tomar um banho, Thalia. Não tem pra quê? A água vai vim cara? Mulher tinha esse cropped. Maria, cadê as meninas? Ainda não chegaram. Foram matar o boi. Deus queira que a mulher da bodega venha mistura. Porque eu vou achar tão ruim. Tem que usar o facão. Eu acho difícil, que a senhora nem pagou. É difícil você tomar banho. Aí, mãe, aqui é tiela. Dona Maria, pode recolher o deboche. Que a senhora também não tomou banho hoje não, viu? É duas cebosa. E vai. Cês vão querer que eu desenhe? O que foi, minha filha? A mãe tá brava. A outra acostumada a não pagar? Não devem querer comprar fiado. Pois você não venda. Pra que essa arrogância? Ah, molequinha trepida. E cavalinho? É uma burrega. E tira esse animal fedido pela minha janela. Ah, você não pode falar assim da minha irmã, não. Eu tô falando da cabra. Queria ser uma burrega. E tem até nome. Esse mundo tá perdido, minha. Pois diga aí, rolando a sua mãe. E se ela quiser mistura, ela mata essa burrega, velho. Como? Viu? Porque da minha bodega ela não vai levar mais nada. Ela é tão fofinha. Sai daqui, menino rei. Mamãe comprou pra mim. No dia do seu aniversário, não é culpa. Se não chegar em casa sem a mistura, a mãe vai matar a Creuza. Nem precisa ter medo, Creuza. Você não vai nem sentir dor. A gente não pode deixar a mãe matar a Creuza. Será que é bom carne de burrega? Eu nunca comi carne de burrega. Eu já sei o que nós vamos fazer. Cozido ou assado? Ruído. Acho que o sol tá afetando o seu juízo. Vamos colocar os maldos pra trabalhar. Ainda bem que eu nem escovei os dentes. Eu pensei que você não vinha hoje. Compre-se todo dia, velho. E cadê sua irmã? Vou resolver o assunto. Hoje eu quero que você compre meio quilo de mortandela e meio queijo. Sabia que tinha mortandela de queijo, não. E não tem mesmo, não. É pra comprar meia banda de queijo. E o que que eu faço com o tronco? Você pode ficar. Sobra 25 centavos. Mão de vaca. Cadê a Neymar? Licença! O que que você quer aqui? Já disse que eu não vendo piada? A fome tá deixando ela moca. Eu tô ouvindo muito bem. Vocês estão vendo dinheiro aqui na minha mão não? Vocês estão cegas? E sua mãe, já arranjou o dinheiro? Aproveite e desconto logo os atrasados. Não, é da minha mãe, é da minha tia. E o que que ela quer? Meio quilo de carne polvina compactada. E meia banda de queijo. E por que esses gritos? Eu não disse que ela tava moca. Pega aí, por favor. Mãe, pega ali pra mim, que nem mal tá aqui. Nega, vem aqui, nega. O que foi, mãe? A mortandela e o queijo tudo comido. Mulher, isso aí tá parecendo que foi mordida de rato. Será? Pois se for, joga e fora. Ei, mulher, quando joga e fora, não deixa eu levar pro meu spoico. Minha filha, se alguém souber que aqui tem rato, você vai ver com o peixe. Eu vou ter que comprar o selenço dela de alguma forma. Ei, tem aqui a mortandela e o queijo pra você dar pro spoico. Uh, dá por igual, tá? E essa outra sacola aqui é pra sua mãe. Diga ela que tem dois quilos de filete. Mulher, quando é pra minha mãe pagar e secar? Besteira, mulher. Diga ela que é por conta da casa. Não acredito! Eu só vou pedir que não conta ninguém sobre o ocorrido. Fica só entre a gente. Não se preocupe. Esse rato pra mim nunca existiu. Ei, bonitinha, cadê minha mercadoria? E esqueci de te dizer que tá em falta. E cadê meu dinheiro, hein? A mulher da bodega descartou dos seus atrasados. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.